Música Sou eu que vou seguir você Do primeiro lapis que eu vou tentar Em todos os desenhos corridos Vou estar A razão, a montanha Tu as como vê o seu céu E o sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas Minhas trás você vai viver Serei de você Confirma em ti Fiel Se seu mundo Tu olhar O meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou me dar abrigo Se você quiser Vou introduz o dia em seus primeiros raios De mulher A vida se abrigar Num feroz pé do céu E você vai rasgar O meu papel O que está escrito em mim Comigo ficará guardado Se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor Se puder Não me esqueça Não me esqueça Nunca dou Não me esqueça Não me esqueça Eu espero